Sef Sucu Garuai Arlindo Belo Freitas considera governo a lo discriminação bapovu. Ture Lider Sucu Nei, governo lai a seriedade e responde problema social nebepovu aldeia uatuma enfrenta. Sef Sucu Garuai Arlindo Belo Freitas lamenta o atendimento governo ba problema social nebepovu aldeia uatua enfrenta hanesan la i eletricidade bemos no estrada at. Lider local ne declara apresenta bebeikona problema nebepo governo maibesi da u iha solução. Ture Lider Sucu Garuai Arlindo Belo Freitas, Uliu proposta si aldeia uatua nebepovu aldeia uatua amifilafilha alitua banba maibela ato consideração. Tamba nebeprepresenta Sira e hauatete ba unumbo sirne sira alu discriminação inserida maakasla limar ba comandida de sirne liru aldeia uatua. Ose inodese de tempo até mai timorukunua toa gaurane lalas esbo truma. Sentimento haunia no dar autoridade local liru se representar ciluracifusukunene sinte triste tepes. Tamba saida aldeia sorrisore ne la caoutena. Soke aldeia uatua nebem clabe lase su energie dene. Poopunien botus nema kagorna sir morisdiak. E tamba nema sir lalika promete tang, sir lalika coletang, maibete tenki harer rile, sir tenki maitua ya base, harer condições e condições comunidade ninian. Autoridade suku neha aktuiro problema selu nebepovu aldeia uatua hasoru makala ihabarazen protesaun irigas saun. Representa suku gariwai i aldeia uatua, usuba naiulun sirne banane, tuun direta menta mai harer condições de. Tamba hektar atu, atetu momos ba, naiulun bot sirakata, atus ba atus mak natarine belore utena. Tamba nema tenki tau barazengide par atu nune bel satanetik sirne niyan be natar sirne. Sefe suku nebe iha tempo indonesia identiku honaran sakunar ne izizi ba lider politiku siratu haparo na politiku hatung malu hodi concentra ba resolve problema povunian. Nia husu governante siratu tun direita babaze hodi harer povunia sofrimento. Rony Silva, Nuno Saldania, Nireportazen.